Eu vou falar sim, eu gostaria primeiramente de mandar aquelas pessoas que não gostam da minha pessoa pra... É a primeira coisa que eu gostaria de mandar pra... Tá? Pra que não volte nunca mais, você meu vizinho que não gosta de mim, você fulano de tal, vá para o inferno. E você que quer fazer um pacto com o diabo, ligue no meu telefone...